Pois não, pessoal, agora eu só pediria para vocês, se houver algum comentário a ser feito, que esse comentário, que às vezes é uma manifestação, eu pediria para ser resumido, porque senão vira palestra dentro da palestra, né? Então, vamos tentar atentar mais para as perguntas e se for algum comentário, eu pediria para que fosse um breve comentário, para dar a oportunidade de fazer o sistema de perguntas e respostas, tá bom? Quer começar? Pois não, Rodrigo. Eu diria de direito uma parte de como que a primeira onda passou para a segunda onda. Então, a primeira onda era uma coisa mais, eu acho que o feminismo que todo mundo concorda e conhece, né? Os direitos iguais. E a partir do momento, em que aqui eu meio que se presto a atenção da sociedade, O que aconteceu foi o seguinte, Ok. A primeira onda, ela é uma visão de direitos civis iguais. Pois bem, então por que que na segunda onda, que foi o questionamento, por que que se afasta tanto dessa questão de igualdade? Porque, paralelo a isso, lembra que nós estávamos falando da escola de Frankfurt? Lembram que os movimentos... Porque a visão comunista é a visão de que nós vivemos num mundo injusto. Lembre-se, o nome dessa visão é materialismo histórico. O mundo é injusto, por que nós vivemos numa sociedade injusta. E é uma sociedade imanente, você não tem nada transcendente em relação a essa sociedade. Pois bem, as pessoas querem um mundo melhor. Elas querem um mundo onde o patrão não oprima o empregado, onde o branco não oprima o negro, onde o primeiro mundo não oprima o segundo mundo, e naturalmente, onde o homem não oprima a mulher. Por isso que boa parte do chamado movimento feminista de segunda onda são mulheres marxistas. Porque elas acreditam, como as mulheres da Revolução Francesa. As mulheres da Revolução Francesa acharam maravilhoso. Liberdade, igualdade, fraternidade, direitos do homem e do cidadão. Aí as mulheres, ótimo, e o nosso direito? Não vai ter, vocês são mulheres. O direito é do homem e do cidadão. Quem disse que você é cidadã? Você já não é homem, muito menos cidadã. Quando as pessoas socialistas, com o viés marxista, elas encampam, elas vão para o movimento feminista exatamente porque quer um mundo mais justo, quer um mundo igual. Por isso que são as pessoas que são militantes. Agora, dentro do próprio movimento marxista, você vai ter que o homem, que é a mulher nas assembleias, ali, nas internacionais, a mulher lavando, passando e cozinhando. E a mulher percebe isso. Peraí, o meu camarada não é tão camarada? O meu camarada está me oprimindo que nem um burguês oprime a mulher dele? E aí começa a se discutir a questão, primeiro, da mulher vista como o outro. E aí nós... Só deixa eu pegar a bibliografia. Aí nós temos a Simone de Beauvoir, com o segundo sexo. E eu acho que não tem como discutir esse assunto se você não lê esse livro. porque a construção do raciocínio dela é fantástico. Então, a mulher na categoria é outro. Mas a Simone de Beauvoir, ela pronuncia o que depois vai ser falado lá na questão do gênero. A mulher é uma categoria que é imposta pela sociedade. Então, o que você chama de mulher não é o que biologicamente nasce como mulher, mas é o que a sociedade transforma. É esse que é o problema. Depois eu passo para os outros aqui. Então, o que acontece? Essas pessoas entram no movimento e aí elas começam a ler Marx. E lendo Marx e Engels, elas se deparam com esse livrinho, lá do final, da produção intelectual deles. Toda opressão começa na família. Se você quer acabar com a opressão e fazer uma sociedade igualitária, você tem que mexer na estrutura da família. E quem vai radicalizar vai dizer não é só mexer na estrutura da família, você tem que acabar com a família. A família é uma concepção burguesa. E a religião, para essa concepção materialista histórica, é uma forma de alienar você do processo que tem lá os donos do poder e você não participa achando que é legal porque você é uma pessoa religiosa. Porque você espera o reino dos céus. Que é o que o Nietzsche batia. O Nietzsche falava, o cristianismo, particularmente o cristianismo, ele bagunça a sociedade ocidental porque ele promete um reino que é transcendente. Enquanto isso, nós perdemos a nossa dignidade como homens. E aí? Gente, por isso que está um saco. Presidente e presidenta. Gerente e gerenta. Por que isso? Porque se você botar tudo como gerente, tudo como presidente, a mulher é o outro. Então, por exemplo, nós aqui, homens de bem, não, nós aqui, homens e mulheres de bem, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Puxa vida, se é todo, já engloba, né? Não, você tem o todo e tem a toda. é surreal porque você está querendo discutir categorias. E aí nós compramos essas ideias que, para o que nos interessa aqui, que não é discussão, não é a respeito de filosofia, nem de geopolítica, a nossa discussão aqui, nem de filosofia, a nossa discussão aqui é muito simples. Em que momento isso reflete no aborto? A partir do momento que você esvazia o papel biológico da mulher e transforma essa mulher, você esvazia o papel biológico da mulher, do homem, da criança, do cachorro, do papagaio e tudo vira gênero. Ninguém tem mais papel definido. E aí vale tudo. Vale tudo. Esclareceu? O que mais? Poxa, eu vim hoje preparado para ser... Pois não. Sim, pois não. Quando você trouxe a tonal, bem interessante a gente pensar. Eu, como professora de língua portuguesa, o que eu mais escutei foi que a língua portuguesa é machista exatamente por esses viés. No entanto, pensemos, sobretudo, que a marcação do masculino plural em língua portuguesa é, talvez, morfologicamente pensando, sobre a etimologia da própria língua, é uma marcação de um gênero neutro. E a língua não tem a marcação na morfologia sobre o ponto de vista do vamos ser machistas ou feministas. A língua é um organismo vivo de cultura, talvez um dos viéses culturais mais significativos. No entanto, é perpassa o discurso como a gente já conversou em outras situações e a sua exposição de ontem e de hoje de forma muito brilhante deixou isso muito claro. E penso que exatamente por conta da questão do discurso que faz a gente pensar também acerca do radicalismo do discurso que Marx e Engels colocou lá, inicialmente, e que foi distorcido na mão de feministas colocando entre aspas isso e que do ano passado para cá trouxe um outro termo que seriam as feminazas. A gente até falou um pouquinho aqui no início. E talvez seja essa distorção de discurso que faça pensar que, por exemplo, a mulher, para ela ser considerada esse ser empoderado também em termo muito distorcido na mídia, precisa fazer tudo o que é característica do homem. Ponto. E o processo de castração também do homem em outras categorias como a gente já chegou a falar. Isso é que realmente fere a ideia da gente pensar a primeira levada do feminismo como um pressuposto de igualdade, o pressuposto do caminhar juntos. E aí é interessante até trazer à tona um poema do Drummond que ele escreve sobre o processo da Segunda Guerra Mundial que é o poema Mãos Dadas no livro Sentimento do Mundo. Mas, sobretudo, dá para a gente fazer uma releitura desses versos pensando do caminhemos de mãos dadas. Não precisamos ser esses seres, esses companheiros tão taciturnos. Sintamos realmente o sentimento do mundo. E o sentimento do mundo pensando nessa coletividade não é um ir contra o outro. Não é um ser subjugado ou submisso ao outro. Nós podemos sim ter grandes líderes independente da sua escolha sexual, independente da sua classe social, independente do seu sexo biologicamente formado. e, ao mesmo tempo, não denegrir em hipótese alguma aos processos basilares que nós temos. Já que nós podemos pensar até do ponto de vista espírita, o ambiente familiar, o ambiente da casa, marido, filhos, esposa, pais, mães, é um ambiente em que a gente coloca em xeque a nossa evolução. Por que é tão difícil as pessoas dialogarem e simplesmente saírem vomitando, me perdoe o termo, vomitando teorias de formas distorcidas e aniquilando, aniquilando o diálogo? Vamos resumir. Gente, eu pediria realmente para vocês resumirem, apesar de ter adorado a exposição, mas vamos pensar da seguinte maneira. Quando nós temos exatamente a questão da família, por que a família é monogâmica? Por que em quase todas as sociedades a família é monogâmica? E as sociedades que não são monogâmicas, que são poligâmicas, você tem uma proteção, porque tem um número maior de mulheres e um número menor de homens. Ou você tem mulheres que são economicamente desprotegidas em relação a homens que têm uma condição financeira para bancar essas mulheres. Esse processo é um processo que é evolutivo. É um processo evolutivo de você cuidar. O ser humano é movido por dois instintos. Duas cordinhas mexem com você. O primeiro instinto é de sobrevivência. Você vai fazer de tudo para se manter vivo. Tudo. O segundo instinto é de reprodução. Você vai fazer de tudo para passar a sua carga genética para uma próxima geração. Em animais mais evoluídos, e aí o ser humano biologicamente falando, não no sentido psicológico, espiritual, que seja, biologicamente falando, ele é um animal que chega no topo da evolução por causa do raciocínio. você precisa na sua fragilidade de ter a complementariedade desses papéis. Aí as pessoas falam assim, nossa, você está sendo determinista do ponto de vista biológico. Mas é porque a gente não entende que como espécie humana, humanoide, nós temos mais ou menos um milhão e meio de anos. Essas teorias todas são mais ou menos 50 anos para cá. Você não muda características hereditárias, biológicas, genéticas em 50 anos, a não ser que tenha uma mutação. Mas naturalmente você não muda. Então, uma mulher quando engravida que ela fica nove meses com um barrigão e você tem que imaginar isso não em Brasília, com carro, com ar-condicionado, celular, elevador, você tem que pensar isso numa savana africana com predadores, a melhor coisa que a biologia fez para que os descendentes dos humanos se perpetuassem, a melhor coisa fez foi a complementariedade do papel entre homem e mulher. De forma que, vejam, o macho, isso é meio complicado de falar, mas tecnicamente é isso, o macho, ele fica com a mulher, após o parto para acompanhar o desenvolvimento da sua descendência. Quando simplesmente a cópula e o macho abandona a sua companheira, a sua, a fêmea, ele está voltando à sua animalidade primária. O que nos permitiu enquanto espécie, porque nós não temos garras, não temos presas, nós não temos pelo, não temos couro, o que permitiu a nossa espécie sobreviver em um ambiente extremamente inóspito foi homens e mulheres cuidarem um do outro. Foi isso que permitiu a gente chegar até aqui. E não tem ideologia que vai apagar essa história. Ah, mas veja, isso não é politicamente correto. Tudo bem, mas tem funcionado há um milhão e meio de anos, o que eu posso fazer? E você não precisa ser espírita, católico, budista, evangélico para acreditar nisso. É só você estudar antropologia. São papéis complementares, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista psicológico. Quando a gente tenta desfazer desses papéis, nós estamos querendo artificialmente, proteticamente, mudar uma realidade que nos permite, enquanto humanos, continuarmos sendo o que somos. Então, isso não é ruim, isso é bonito. A gente não pode ter vergonha de ser homem, não pode ter vergonha de ser mulher. Que mundo é esse que você ser másculo, você tem que ficar envergonhado? Que mundo é esse de você passar um batom, passar um brinco, você colocar um vestido como mulher, você tem que se sentir envergonhada. Está invertendo a ordem da coisa. Se a mulher quer se vestir como um, vamos colocar, o pessoal do movimento punk, botar aquele jaquetão de exército, aquela calça sarja, bem largadona, botar boot, tudo bem, mas não pode tentar impor isso para a outra que quer botar o seu vestidinho, dizendo que se ela botar o vestidinho, ela é uma oprimida. E convenhamos, existem mulheres agressivas, homens agressivos, existem mulheres manipuladoras, homens manipuladores, existem mulheres desequilibradas, homens desequilibrados, porque existem humanos e humanos. não tem vítima. A vitimização faz parte de um discurso de ideologia. Onde você tem uma sociedade burguesa opressora que alienou a mulher, isso é ideologia. Muitas das mulheres não foram alienadas, pelo contrário, há e do marido que desse um pio em casa. Isso aí, as pessoas veem isso na família, gente. a figura da matriarca. A minha avó era matriarca, a família se unia em torno dela. Pois não. tem duas colocações diferentes. Você coloca como se fosse o homem, a sensação que eu tive é que o homem tem que ter. A primeira coisa que eu ouvi aos 20 anos, do meu primeiro emprego, do meu primeiro trabalho, foi que eu era um problema. Pelo único fato de eu ter 20 anos e ser mulher. ao mesmo tempo, isso por um homem que era pai de família, que era qualquer coisa. É claro que eu não é que ele fosse. Eu era um problema porque eu iria procriar. Eu era uma possibilidade da procriação que estava exatamente naquele momento. Eu era um problema e ele iria ficar comigo porque o outro já tinha muito problema, que era um outro rapaz que não rendia no trabalho. Ao mesmo tempo, a minha avó ficou viúva aos 27 anos com sete filhos e montou o cavalo em siga. Ao invés de ir de lado, ela fez uma paia calma, montou em siga. Pra poder ir à cidade vender as camisas que ela não fazia pra poder sustentar os sete filhos. As outras mulheres diziam que ela era constitutora porque ela montava o cavalo assim. Pra mim, o movimento feminista está sempre naquele primeiro caso. É, na realidade, a luta por ser vista como um ser humano integral que tem funções biológicas diferenciadas. Somente isso. Mas não o ser humano deve ser... Eu não enxergo mesmo como o Marx com tudo isso. Eu não consigo enxergar nem visualizar que o feminismo é problemático sobre esse aspecto. Na realidade, é problemático a pessoa. A pessoa que resolve usar isso como um instrumento pra mudar alguma coisa. Pra dizer que a pessoa tem que abortar. Isso, na realidade, são duas coisas muito distintas. Então, no primeiro caso que você colocou, concordo claramente, mas pra mim sempre vão ser esse primeiro caso. Esse segundo não existe. Esse segundo, na realidade, é interesse econômico. para parte desses movimentos, você faz parte do feminismo burguês, que se satisfaz com o papel de secundária em relação ao homem, porque você aceita o seu papel enquanto mulher. Você não discute o seu papel mulher. você não discute a sua feminilidade. Se você não discute a sua feminilidade, você está alienada em relação à opressão que você sofre. Se você fizer uma pesquisa na internet e pegar, por exemplo, essas pessoas que eu mostrei, todas, elas é que definem o substrato ideológico do movimento feminista. São elas. não é você. Então, eu estou falando isso porque você sabe, de forma geral, não é? Você é a pessoa, então, você não se sente representada como muitas mulheres não se sentem representadas, mas vocês não têm voz. Porque quem tem organização que vai no Congresso Nacional, que tem sala no Congresso Nacional, são esses movimentos que são ligados a partir dos políticos que defendem a tomada do poder pelo proletariado. Então, na minha visão, você foi alienada da sua discussão como mulher. porque essas pessoas tomaram o seu lugar, te rotularam como burguesa e não deixam você participar dessa discussão. Por isso que é sério. Se você for para o movimento feminista, nessas bases, você vai ver que elas são mais opressoras do que os homens. Lembrando que o movimento feminista é uma coisa muito rica, muito ampla, muito diferente, não existem movimentos feministas iguais, mas eu estou falando da maioria que é politicamente ativa. Ok? Então, para essas pessoas que são as que têm voz, são as que recebem verba das fundações internacionais, você é uma pessoa que está alienada e satisfeita no seu papel de burguesa. Você não vai participar da tomada do poder pela revolução do proletariado, porque você faz parte da burguesia. Então, esse sistema vai te oprimir mais do que o próprio marido. Porque, por exemplo, experimenta, façam, estão duvidando? Façam, vão para um coletivo e digam que gostam da família, que gostam do casamento, vão maquiadinhas, bonitinhas, vão de vestidinho, sapatinho, cocota, e diz assim, eu sou mulher e estou aqui para lutar pelo direito das mulheres. Faça esse experimento, faça esse experimento. E ainda leva o marido dizendo, olha, eu convenci ele me apoiar. E depois, agradece a viúvez, mas leva o marido. Vocês estão entendendo como isso? Porque, e o aborto, ele é também algo político como é o lesbianismo. O aborto é uma manifestação política. Matar uma criança no útero é uma manifestação de empoderamento da mulher. Meu corpo, minhas regras. É o empoderamento. Não existe movimento feminista que queira apoiar a mulher, que queira ter filho. Esse que é o problema. Porque se assim, olha, vamos apoiar a mulher que quer ter e a mulher que não quer ter. Maravilha. É uma democracia. Não é bem assim. Do mesmo jeito que aí vai uma crítica minha para o movimento espírita. Não adianta dizer mulher não aborte. Tá, e quem é que vai pagar as contas? Você paga o obstetra? Você faz um enxovalzinho? Se você não der essa alternativa, é complicado. Eu pediria assim, se forem manifestações, pequenininhas. Se forem perguntas, fiquem à vontade. Você falou em tomada de poder? Eu pedi que você repita as perguntas do professor para nós tomarmos. Ok. Tomada de poder pelo proletariado. Esse é o objetivo lá daquela reunião. Eu não devo. Não se piso a mudar. É... 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 É justiça social. É justiça social onde há opressores e existem oprimidos. Aí, onde começa qualquer opressão? Na família. Você não vai ter justiça social enquanto você não acabar na opressão da família. E passa pela opressão da família a gestação. Lembra de toda a bibliografia que eu apresentei e todos os textos? É... Eu entendo essa... comparação não é comparação, essa vizinhança que o movimento feminista tem com o marxismo, com a ascensão do proletariado. Mas, como que você, pensando assim, em, claro, o cara que está orquestrando isso, né, como que você coloca o proletariado de guerra, que é que você está separando o proletariado entre mulheres e homens e as mulheres de guerra com homens para se baterem, né, e depois assumirem o poder de forma coletiva? É, porque não é toda a família, não é todo o homem. É a família burguesa, o homem burguesa. Entendeu? O homem que não tem nada, ele não é... Não, não é a questão do homem que não tem nada, porque, pelo contrário, você vai ver que as pessoas economicamente menos privilegiadas são mais tradicionais do que as famílias que são economicamente mais privilegiadas. Você tem menos flexibilidade no papel masculino nas periferias do que na classe média, classe alta, classe A e B. Então, o papel masculino é que a mentalidade, a cultura que se debate é a cultura burguesa. Mas o problema, onde isso encontra? Quando eu pego dinheiro das fundações internacionais, alimento esses grupos para que esses grupos façam lobby para criar o empoderamento da mulher logo irem contra a lógica burguesa para aprovarem o aborto. E vejam, o que eu estou falando aqui não é... Parando para pensar, a gente não está falando de política, partido político, a gente está falando de ideologia. A ideia é eu, enquanto mulher que luto para acabar com esse sistema opressivo, pego o dinheiro dos capitalistas que tem o interesse deles, que é você mulher parar de se reproduzir, principalmente se você é mulher do terceiro mundo e vejam que a mulher que briga contra a opressão burguesa, ela briga com a opressão burguesa, onde estão os maiores movimentos feministas? Estados Unidos e Europa. São as mulheres mais oprimidas do mundo, gente? Sugiro vocês lerem esse livrinho aqui, o livro negro da condição das mulheres. Vejam aonde as mulheres realmente, apesar que, qual é o problema de você estudar feminismo? Você não pega um artigo acadêmico, você pega panfletagem ideológica, travestida de fundamentação acadêmica, esse que é o problema. mas vejam aonde a mulher é morta, aonde a mulher é assediada, aonde a mulher é estuprada, aonde a mulher tem o clitório estirado, estirpado do corpo dela, se é nos países onde elas lutam contra a burguesia. Perguntas? Perguntas? Jefferson, uma vez que esse movimento feminista, nas suas feições, como a gente está chamando aqui, radicais, ele, de certa forma, está representando um aparelhamento de esquerda, ostensivamente, não escondem isso, como é que a situação dessas feministas, dessas pessoas que trabalham com o feminismo nessas vertentes, que nós tomamos equipos radicais, ou mesmo as pessoas que trabalham com questões de ideologia e de gênero e assim por diante, nos países, no planeta hoje, que, ou mesmo há pouco tempo atrás, no caso da União Soviética, que defendem o socialismo e que, em tese, são a favor, desde o Marx, em tese, até esses pensadores, essas pensadoras mais recentes, são defensores, responsores dessas ideias, na antiga União Soviética, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, em outros lugares, nós temos notícias de que esse pensamento vingou e elas conseguiram a sua colocação, a sua afirmação social, tal como elas se propõem no Ocidente, capitalista? quando elas começaram a conseguir, sim, obrigado, desculpa, o Dazarela está me lembrando aqui, eu tenho que repetir as perguntas, é falta do hábito da transmissão ao vivo, a questão é, poxa vida, então nos países socialistas, isso deu certo? Não deu, porque há um outro ente que o comunismo nunca conseguiu superar, que é o Estado, e uma vez que existe o Estado, o que houve foi uma troca de Deus, a vontade de Deus, pela vontade do Estado, e como são países que não há democracia, é a vontade de um grupo político, e esse grupo político, como ele era pensado, está faltando gente, criminaliza o aborto, proíbe o divórcio, está sobrando gente, libera o aborto, libera o divórcio, então a visão é muito simples, o Estado, enquanto ente, ele é o ente transcendental, que se impõe sobre a realidade, e esse Estado, que deveria ser um meio para chegar à igualidade, ele diz o que a mulher tem que fazer com o útero, mulheres, entendam, todas essas pessoas religiosas, pessoas marxistas, pessoas capitalistas, das fundações internacionais, elas estão querendo determinar para você mulher o que você faz com o seu útero, é isso que acontece, você enquanto ser, você só é um objeto de manipulação, as pessoas não estão preocupadas com você, quer discutir feminismo, vamos discutir nessas bases, você é só um instrumento para grupos chegarem aonde querem, aí é que entra o diferencial que eu coloco do espiritismo, a questão é você mulher, o que você está fazendo com a sua vida e como eu posso te ajudar, esse é o diferencial, porque você tem muitos grupos que por conta da sua ideologia, do seu dogma, querem ser donos do teu útero, essa tensão política é que a pessoa não entende quando ela entra num grupo, o grupo quer determinar a sua feminilidade, o grupo quer determinar o seu papel social, e você, você é um saco de batata que é transplantado de um lado para o outro, se nós não entendemos a questão da mulher na sua feminilidade, na sua fragilidade em relação ao homem, na proteção social que ela deve ter, porque é uma pessoa que tem um desgaste maior, se a gente não pensar nisso, a mulher é um saco de batatas que uma ideologia pega e leva para um lugar, vai a outra ideologia, tira o saco de batata, leva para outro lugar, e isso é que a gente tem que deixar claro, marxismo, vertentes inúmeras do cristianismo, capitalismo, ser só um útero, as pessoas não estão preocupadas com você, pessoa, elas não estão interessadas no seu relacionamento, nos seus sentimentos, na sua saúde, elas não estão interessadas nisso, você é só um instrumento para tomada de poder, então vamos discutir alienação nas bases que a alienação merece ser discutida, quer se empoderar, se empoderar contra os grupos que não estão preocupados com a sua saúde, com o seu sofrimento, aí a gente vai falar de empoderamento, senão você é fantoche de grupos. Marilda? Eu queria perguntar o seguinte, eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre o papel da sua vida, mais não, isso, quando ela desconstrói o pensamento que ela quer descolar a criança e mulheres, eu quero que você seja mais, vamos dizer assim, mais puntual, diga para todo mundo o que ela está querendo dizer quando ela, extremamente feminista, diz que a criança e a mulher, mas o que nos choca mais é o que ela diz em relação à criança, quando ela tem que ter essa liberdade no campo da sexualidade. A Marilda pescou o problema, a Sulamith Farson, quando ela fala isso, ela está dizendo que a pedofilia é um tabu e que a pedofilia só existe enquanto regramento burguês, porque o que proíbe a pedofilia é a sua cultura judaico-cristã. a criança enquanto ser oprimido, ela tem o direito de escolher exercer a sua sexualidade e não cabe a você, burguês, impor a essa criança que ela não pode transar com adulto se ela quiser. Ah, mas quem é o doido que vai fazer isso? Então, vamos falar de doidos. Hoje, no Código Penal, você tem que se você tiver um relacionamento sexual com uma pessoa abaixo de 14, é considerado crime. Você está possuindo uma menina abaixo de 14. É o estupro qualificado. Mesmo que seja consentido, ok? Mesmo que o estupro seja qualificado, mesmo que a menina queira transar com você, é considerado estupro qualificado. o estupro presumido, ok? Pois bem, teve uma situação dessa que foi ao Supremo. Era uma moça abaixo dos 14 anos que manteve um relacionamento com o cara mais velho. O Supremo entendeu que era direito dela escolher seu parceiro. E aí, você vai ter uma flexibilidade, porque ela tem 13. Mas, por que não há de 12? Por que não há de 11? Por que não há de 8? Porque é uma lógica burguesa. E o pior é que nós compramos essas ideias, trazemos essas agendas para dentro do nosso centro religioso e achamos que assim, não, mas nós temos que acolher essas pessoas. Você acolhe pessoas, você não acolhe problemas. desvios, você acolhe pessoas. O Espiritismo tem a sua forma de ver o mundo. E ele, você vai ajudar essas pessoas a se encaixarem nessa forma e não adequarem o Espiritismo para o desequilíbrio de cada um. Porque, afinal de contas, nós temos que acolher. Na minha opinião hoje, dentro do centro espírita, qual é o problema que está havendo de deturpação da doutrina? Nós aceitarmos comportamentos muito questionáveis a título de acolhimento. Porque você acolhe o desequilibrado e o desequilíbrio. Está errado. Você acolhe o desequilibrado, mas equilibra ele, dizendo, a regra aqui é essa, mas eu não concordo com essa regra. Meu querido, aqui não é o seu lugar. Não, mas vejam, nós temos que entender. Não, não temos que entender, quem tem que entender é ele. Check, ou ela. Não, não querendo te colocar com o seu aparelho, mas te colocando. Que tipo de comportamento é essa? A gente estava falando, por exemplo, dessa questão da pedofilia. A pessoa pega e fala, não, mas isso é natural. Desculpa, não é. Não é natural. Mas a gente vê isso dentro do centro espírita? Você vê, por exemplo, o incentivo de determinadas pessoas ao namoro infantil. Criança não é para namorar, porque é criança, mas existe a erotização da criança que os pais acham normal. E ainda fala que a criança é índigo, a criança é cristal, porque ela já vem aos cinco anos de idade querendo fazer coisinha. Olha que delícia. chega nisso. O que mais, povo? Só um adendo ao senhor Sebastião que o nome já fez. Lamentavelmente, no locus da comunhão, eu já ouvi pessoas engajadas com o movimento esquerdista de levantar a bandeira do movimento esquerdista. Desculpem, tá, gente, eu mencionava dessa fala, porque alguns podem estar presentes aqui, e ao mesmo tempo dirigentes felizes, falando que na Europa já se trabalhava com esse conceito como sendo algo relativo. conceito de relações com crianças e relações com animais. E, portanto, isso deveria começar a ser pensado no ocidente logo, logo. Não, e tem coisas interessantes, por exemplo, dirigente espírita, a questão do aborto eu acho fantástica. Não, veja, nós como dirigentes espíritas, nós não podemos falar que aborto é crime. Desculpa, mas está no livro dos espíritos que se você interrompe a gravidez de uma forma artificial, e não sendo para salvar a mulher é crime. Não, mas a gente não pode falar isso porque, afinal de contas, nós temos que acolher. Uou, peraí, né? Ah, mas eu não concordo. Não concorda, é um direito seu, só não queira chegar aqui e impor a sua forma de ver. Vai para a porta, fala a sua teoria do lado de fora. Não. eu não entendo essa postura. O que mais, gente? Pois não? eu só queria, eu não vou poder falar aqui, mas, é, tem uma questão que, com toda essa manipulação do pensamento, todas essas ondas de, né, ideias, muitas vezes, desembocadas, e com uma força muito grande, né, do poder econômico, do que em si, etc. mas tem algo que é forte demais, que é a divindade, assim, a alegria de gerar um filho, que não só faz a mulher naquele momento, os momentos que subirem, tão subirem que encanto também os homens, né, porque eu sou que é filho, né, os homens que eram tão encantados quanto diante de uma mulher da vida. Então, tudo isso vem na contramão de todas essas ideias. Talvez, é por isso que eu não estou nascendo, né? Não, mas essas ideias, elas acabam, por exemplo, mas de que forma? Então, a feminista, ela é contra você ter filhos? Não. Ela é contra você ficar em casa. Mais uma vez, quando fala feminista, não é um grupo único. A gente está falando de um espectro muito grande, e eu estou me atendo ao espectro, que é o que nos interessa aqui, que tem essa postura de tensão entre homens e mulheres, que homens são inimigos das mulheres. Quando eu falar feminista, por gentileza, entendam isso. Então, o problema não é assim. Se você está grávida e você tem uma irmã feminista, ela não vai dizer assim para você, você está grávida? Você aceitou a família burguesa? Essa lógica de alienação? Não é isso que ela vai falar. Ela vai dizer, poxa, meus parabéns, tenha seu filho, legal. Mas a questão vai para um outro ponto. É não deixar você assumir seu papel de maternidade, porque o papel de você, enquanto mulher, em casa, cuidando dos seus filhos, é um papel alienante. Então, todo o desenvolvimento é para você não ter esse papel em casa. quando você vê a sua idade de ter filho já passou. Foi o que eu comentei ontem. Ah, tudo bem, tudo bom, tal. O que você faz? Eu sou dona de casa. Tá, mas o que você faz? Ah, não, eu abri mão da minha carreira para ficar com os meus filhos. e nós estamos absorvendo isso como uma esponja. E nós esquecemos que o instinto de reprodução, de você largar tudo para defender os seus filhos, ele se impõe sobre esses outros valores. A gente simplesmente se esquece disso. Se esquece disso. Aí, ao contrário, nós achamos que, por exemplo, o marido que faz a proposta para a esposa, não, para de trabalhar, fique em casa para não ter babá, não ter gente estranha, sabe se lá se vai maltratar, deixe o meu salário o suficiente, eu sustento. A gente vê isso como uma coisa machista. Enquanto que a gente está falando da perpetuação daquela família. Eu tinha um casal de amigos que os dois tinham um doutorado. E aí, a filhinha deles falava, nós vai, nós volta, a merba. Aí, eles foram ver. Por quê? A babá. Não adianta os pais terem doutorado e a babá não ter alfabetização. E a criança fica mais tempo com quem? Você terceiriza a criação dos seus filhos? É isso que é criticado. E é por isso que, no máximo, as pessoas estão tendo um filho. Porque o filho é um plus. A carreira profissional que está sendo o objetivo. aonde que começa isso? Começa com a Simone de Beauvoir. Se você, mulher, não tiver a sua independência econômica, porque você se dedica aos seus filhos, os filhos vão dar uma banana, o marido vai dar uma banana e você vai ficar velhinha esmolando na rua. Eu não conheço tantas mulheres esmolando na rua, mas... o pai se preocupou muito com isso, porque, como ele é desvogado, o que ele mais doido vive de uma família lindíssima, de uma brasileira, foi que a mulher passou a receber uma pofãozinha e não podia falar um ar, porque não perdia a pofãozinha com 60 anos. Depois de criar os filhos, depois de ter cuidado em tudo em casa. Então, na realidade, quando você olha a mulher na situação de mulher mesmo, ela trabalhar fora ou não trabalhar fora, tem que ser uma opção dela. Tem que ser uma opção dela. E não só uma opção dela trabalhar fora, como também de estudar de como vai criar os filhos junto com o marido. Se tiver, porque na maioria das vezes, nem tem mais. Porque a maioria dos homens não assume, não assume a paternidade, que é tão importante quanto a maternidade. Porque você não pode inverter e o homem ficar em casa. Houve um movimento muito interessante dizendo que a mulher poderia transar tanto quanto o homem e ter os mesmos comportamentos masculinos. Só esqueceram de avisar que a mulher engravida e que o homem vai embora. Então, assim, a gente não está falando de estupro. A gente está falando de pessoas que resolveram ficar juntas. Pessoas que se escolheram. O que acontece hoje, e isso aí é social, depois da pílula anticoncepcional, as pessoas começaram a adotar um comportamento de liberdade sexual maior. Não estou falando nem nada além do que vocês conhecem, porque virgindade era um valor até a década de 70, da década de 80 para frente já não era mais valor. Então, normalmente, quando as pessoas casam, tanto homens como mulheres já têm várias experiências. O que acontece é que as coisas podem dar erradas no meio dessa experiência. E essas experiências não foram feitas para você pensar naquela pessoa para formar um relacionamento estável para o resto da vida. Mas sim para você botar seus hormônios para fora. acontece, acontece, só que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, você vai ter um número enorme hoje de mulheres que são mães solteiras, porque o homem não se sente vinculado emotivamente àquela mulher, ele se sente hormonalmente vinculado àquela mulher. Antigamente, por que não tinha isso? porque não havia esse comportamento de você querer ter sexo como uma forma só de procurar o seu prazer. Mas o sexo como a construção de uma relação. Isso gerou uma série de relacionamentos que redundaram em divórcio e redundaram em gravidez indesejada. Aí, o ônus desse tipo de relacionamento numa sociedade machista, patriarcal que é, vai cair aonde? Na coitada da mulher. Mas, não caiu de graça, caiu porque houve uma dinâmica. Então, quanto mais a gente pega e fala dessa dinâmica e expõe isso e tira o cobertor e deixa a dinâmica nua, você é conservador, machista e patriarcal. Porque a mulher optou por ter seu relacionamento sexual com independência, a coisa deu errado e o que, tanto ela quanto ele o que queria era sexo. É que eu falo, se nós não diagnosticarmos o problema, nós não vamos tratar da situação. Ah, você está dizendo que a culpa é da mulher? não, porque se fosse ao contrário, o homem engravidasse, a culpa também não seria dele. A única situação é que os dois não, via de regra, não se uniram para um compromisso esperando dividir os seus anos futuros juntos. porque, gente, o que acontece hoje? Divórcio existe. Aquele caso daquele primeiro vídeo do ex-namorado batendo na namorada, imagina se fosse um marido. A mulher tem que ficar ali apanhando, se sujeitando? Não, o divórcio existe para isso. Ok, mas o que acontece hoje? As pessoas se unem por conta de valores que não são os valores de afinidade, de afeto e tal. E depois, as pessoas convivem juntas e descobrem que não tem afinidade. Aí, elas falam com muita tranquilidade, ah, não deu certo, separa. Mas, essa estrutura, você não separa sem levar parte dessa estrutura com você. Por isso que existe a figura da estrutura chamada ex-mulher e ex-marido. Pensão alimentícia e criança. por causa disso. Então, se a gente não descobrir isso e olhar para o corpo nu e falar desse corpo nu, porque não é politicamente correto, a gente não vai resolver a situação. O que mais, Plova? Pois lá? Às vezes, você me passa a impressão de que o correto, o melhor, o melhor, seria realmente a mulher que está na casa dos filhos. Quando você fala, não adianta os pais querem doutorado, sendo que a empregada é um papel que vive esse filho. Não adianta você chegar no nível de doutorado e enganitar todo esse conhecimento, porque você tem que adianta medicar disso, que o som fica, não dá para a gente ter um caminho inteiro. Então, a mãe trabalha meio perigo, se o pai trabalha meio perigo, na parte da manhã, o que está fora? O pai fica, na parte da tarde desinverta. O que eu acho fantástico, mas, infelizmente, as pessoas não querem abrir mão do seu ganho econômico. Eu não acho que a mulher não deva trabalhar fora. Eu acredito que é uma conquista que a mulher deva permanecer com essa conquista. O problema que está acontecendo é que nós estamos tendo gerações e gerações criadas por videogame. Gente, não é fato. Será que, assim, eu estou vendo uma coisa que não existe? Que as pessoas estão terceirizando da educação dos seus filhos? Que elas não participam da educação dos seus filhos? E que nós temos crianças que, simplesmente, o dicionário delas vem sem a palavra não? Vai no shopping. Vai no shopping final de semana. É aquela coisa linda, né? A criança entra numa loja de eletrodoméstico, sai metendo o dedo em tudo, aí fica lá o pai. Oh, meu filho, não toca aí que vai quebrar. A televisão é de plasma, o tio vai ficar brabo. não enfia, oh, quebrou, o tio vai chorar. Não é? Não, e assim, o feio não vai mais. A gente está terceirizando a criação dos filhos. O que eu estou tentando levantar, eu acho que a mulher tem que trabalhar fora. Agora, o caminho do meio é fantástico, é perfeito. Mas, a partir do momento que tem um filho, esse filho não deveria ser prioridade para o homem e para a mulher, a partir do momento que casa, essa mulher e esse homem não deveriam ser prioridades um para o outro? Então, por que casou? Por que teve filho? eu estou vivendo um relacionamento maravilhoso, eu adoro. E, para mim, vale a pena investir nisso. se não está afim, por que vai investir? Perguntas? Vocês veem que eu não fujo de polêmica, né? A unidade dessa abordagem de como essa desconstrução dos papéis entre homens e mulheres foram pavimentando a ponto de a gente pegar e ver as pessoas vendendo partes de fetos, partes de embrião com muita tranquilidade. Para não dizer que eu sou machista, patriarcal. Tem esse livro de um site feminista chamado Hashtag Meu Amigo Secreto Feminismo Além das Redes que é muito interessante. É do blog coletivo Não Me Calo que eu sugiro que também leiam para ver como a luta realmente pelos direitos da mulher e tudo que você tem ainda de conquistas está muito bem definida. E você vai ter um capítulo aqui que elas são a favor do aborto. E eu acho que é importante como Kardec dizia você conhecer os dois lados. É importante conhecer as duas visões. Mas vocês vão ver por exemplo que elas citam exatamente essa questão de uma visão marxista da mulher sendo alienada porque está na raiz da situação. E para aqueles que quiserem discutir a questão das organizações internacionais e dos movimentos abortistas contra o cristianismo a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Gente, muito obrigado uma ótima noite para vocês até amanhã às sete e meia.